Familiares e amigos, além da comunidade em geral, chegaram ao local para se despedir. Centenas de pessoas participaram da última homenagem. Os corpos das cinco vítimas do ataque à escola Pró-Infância Aquarela, em Saudades, que vitimou três bebês e duas profissionais, foram velados nesta manhã em um ginásio esportivo do município, que fica no oeste catarinense, a cerca de 70 quilômetros de Chapecó. A missa de corpo presente foi celebrada pelo bispo Dom Odelir José Magri, da Diocese de Chapecó, e também pelo padre Armando Grisman, seguido depois para o enterro das vítimas. É um momento de muita tristeza, de muita dor, e precisamos buscar forças para estar consolando esses familiares, esses pais, essas famílias que perderam essas pessoas tão importantes. Os corpos das professoras chegaram por volta da uma da madrugada, já das crianças chegaram por volta das três e trinta. Três crianças e duas funcionárias morreram após um ataque com um facão. Conforme detalhes repassados pela Polícia Civil, o jovem de 18 anos chegou ao local de bicicleta e entrou na creche. A arma do crime foi comprada pela internet. Ao entrar no espaço, ele foi indagado por uma professora sobre o que fazia no local. Essa foi a primeira vítima, que mesmo ferida, foi até uma sala de aula para proteger os alunos. Nesta sala, estavam quatro crianças e outra funcionária da escola. Todos foram golpeados. Duas crianças menores de dois anos e a professora Kelly e a Adriane morreram no local. Imediatamente, o desespero tomou conta do espaço, que no horário do ocorrido tinha aproximadamente trinta alunos. Várias professoras se trancaram com as crianças nas salas restantes, até o socorro chegar. Os gritos chamaram a atenção. Bebês foram escondidos para evitar que a tragédia tomasse uma proporção maior. Logo, populares invadiram a escola e detiveram o suspeito que atentou contra a própria vida. Duas crianças foram socorridas, mas uma não resistiu. A outra criança, o menino que tem um ano e nove meses, foi transferido para o Hospital Regional do Oeste e segue internado em estado grave na UTI. Conforme informações repassadas, o menino teve ferimentos nos lábios, bochecha, barriga e teve perfuração no pulmão. O delegado Jerônimo Marçal Ferreira garantiu que a escola foi isolada e que a investigação já começou. Conforme a investigação da Polícia Civil, o jovem tinha alguns hábitos incomuns. Com 18 anos, ainda dormia com o pai, sofria bullying na escola, não tinha celular, tinha poucos amigos e não utilizava o celular. De família humilde, o jovem ainda gostava de maltratar bichinhos. Como relatou a irmã durante depoimento, o rapaz trabalhava numa empresa da cidade e, conforme a Polícia Civil, guardava dinheiro. A espada que utilizou no crime foi comprada recentemente e entregue na casa da família na segunda-feira. O autor, de 18 anos, não tem histórico criminal. O caso, neste momento, é isolado. Eletrônicos utilizados por ele já foram apreendidos e passarão por análise. Uma certa quantia de dinheiro foi encontrada na casa dele. Ele segue internado em estado grave. Eletrônicos utilizados por ele já foram apreendidos.